Como era há 20 anos, trabalho no Instituto Português de Oncologia, desde sempre também. Trabalhei no internamento de cirurgia, onde lidei de muito perto com a morte e com a transferência de muitos dos meus doentes para os cuidados coletivos, um momento em que era muito difícil para mim lidar com essas transferências. Depois, mais tarde, fui trabalhar para o bloco operatório e estou lá quase há 10 anos. Tinha uma amiga em comum que fez este curso também, que me falou da formação e eu disse faz todo sentido para mim vir fazer esta formação de suporte técnico ao luto. Entretanto, surgiu-me uma ideia ao longo do curso, que é porque não aplicar todos os conhecimentos do curso aos meus colegas e às pessoas que trabalham comigo, porque também é preciso cuidar daqueles que trabalham connosco, que eles estão ao nosso lado. E não só diretamente no luto profissional, mas também no luto das próprias perdas que cada um de nós, como ser individual enquanto trabalhadores lá, estamos a passar. E tem sido uma descoberta e um trabalho interno também muito intenso, porque ao longo deste tempo também fui tendo algumas perdas e alguns desafios. Mas lá está, eu acredito que nada acontece por acaso e estou aqui mesmo a mergulhar profundamente nisto e a criar um projeto, principalmente na matrícula avançada, para caminhar e montar um projeto que seja para aplicar com os nossos profissionais lá no IPL. Sim, porque muitas vezes nós pensamos na intervenção para os doentes, mas nós precisamos muito. Nós precisamos mesmo muito deste tipo de ajuda e de intervenção. Música Música